Vamos ver, barreira pelo cípulo não, o Lourosa faz de barreira com dois homens. Remate de Patrick William, bola é ali desviada e há golo do Fomalicão. Jogar prático. Vitinha, estianta, vai lá chegar Gobá, dividida com Patrick William, atrasa para Vana, 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 Golo! Lourosa, 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 Lourosa! Lourosa, Lourosa! Está ministro, Vana pela frente, parte para a bola, golo! Fábio Martins, parte para a bola, defende! Aí está Gil Dias, parte para a bola, golo! Aí está Anderson a partir, golo! Aí está Paulo Tavares, atirou, golo! Pedro Gonçalves, a tomar balanço e quase, quase Wilson defendia. E a Mizzola, 14, atirou e golo! Para William, vai partir para a bola, golo! E marcar, vamos! E falhou! Os penaltis, a atirar e golo! Aí está Gobá, golo! Muito bem, o Lourosa está parado! Aí está Guga, atirou e golo! Que bem marcado! Bolas, Paulo Grelo! Aí está, atirou ao lado! Paulo! Para evitar! Aí está Leão, atirou e o Famalicão está apurado! E aí está Leão, atirou e o Famalicão está apurado! E aí está Leão, atirou e o Famalicão está apurado! E aí está Leão, atirou e o Famalicão está apurado! E aí está Leão, atirou e o Famalicão está apurado! E aí está Leão, atirou e o Famalicão está apurado!